Estão abertas as inscrições para uma das maiores e mais importantes seletivas de modelos do mundo. Inclusive já revelou nomes como Gisele Bündchen, Cindy Crawford, Isabelle Fontana, Ana Beatriz Barros e tantos outros talentos. Estou falando do quê? Estou falando do The Look of the Year, que em 2021 chega com uma proposta diferente. Tornar o concurso democrático e buscar modelos reais. Mas o que muda a partir de agora? A gente vai saber, porque eu estou recebendo aqui no estúdio a Andréa Damiani e também o D'Angelo Peixer, que são diretores de agência de modelo, inclusive a Andréa é coordenadora regional aqui de Santa Catarina do The Look of the Year. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bom. Eu falei meu sobrenome direito, D'Angelo, acho que não. D'Angelo Peixer. Peixer, ah, então falei certinho. Falou certinho. Muito bem, muito bem. Bem-vindos, gente. Obrigado. Andréa, conta para a gente aí muitas novidades em relação a essas exigências do concurso esse ano. O que mudou? O que a gente pode passar aí para o pessoal que está sonhando e se inscrever? Então, antes tinha muitas exigências de padrão, de medidas, e esse ano resolveram mudar. Esse ano é qualquer altura, a partir de 16 anos, por obrigação, exigência de lei e qualquer idade. Sem limite de idade, sem limite de medidas, está tudo liberado. É uma mudança muito grande, né? Porque altura era uma coisa que impedia muita gente de tornar real o sonho de ser modelo, né? Antes era 1,73? Era 1,73 no mínimo. E, tipo assim, antes, um centímetro a mais de quadril já era eliminada. Agora não tem mais isso. Agora eles estão buscando personalidades, estão buscando histórias, estão buscando estilos. Nós temos, inclusive, algumas fotos para colocar aqui de alguns modelos. Pode rodar para a gente aí, produção? D'Angelo, a gente pode dizer que a gente percebe uma mudança aí no cenário do mundo da moda. Não estamos dizendo que deixou de existir aquele padrão de modelos, que a gente sabe que sim, existe, e trabalham muito e vão continuar. Mas a moda está ficando cada vez mais democrática. Eu acho que há uns 10, 15 anos atrás já começou com a história do plus size já, essa abertura do mercado, né? E o mercado publicitário mudou muito, né? O brasileiro, principalmente, ele é bem moderno, ele é bem suscetível a esse tipo de mudança. Ele gosta dessa coisa da beleza diferente, estereótipos diferentes. Então, isso também acabou contaminando o pessoal da moda, sabe? Até esses dias, um cliente pediu um orçamento para nós de uma menina com um braço mecânico, né? Então, é super legal. Eu sou super fã, eu adoro belezas diferentes, né? Eu gosto do mercado fashion. E, por exemplo, assim, eu tenho meninas e meninos, eu adoro tatuagem. Todos tatuados, eu acho muito... Isso tem a cara do momento, né? E, assim, no mundo inteiro já está se aceitando. Claro, tem mercados tipo a Ásia que é complicado, porque eles têm uma coisa cultural, esse lance da tatuagem, né? Mas eu vejo muito que isso é um começo que não tem fim mais, sabe? Que bacana. E a gente tem um exemplo muito bacana, inclusive, para mostrar. Que ela vai entrar ao vivo com a gente aqui, a Júlia Dias. Júlia, sua linda, tudo bom? Que bom te receber aqui no Meio Dia, Catarina. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, eu, pela oportunidade e pelo convite. Maravilhosa, muito bom te receber. Eu queria que tu contasse, de uma forma breve, um pouquinho da tua história. Bom, com oito para nove anos, eu sofri um acidente de carro, enquanto eu me mudava de Curitiba para Floripa. E esse acidente me deixou com algumas marcas, inclusive uma delas era essa escatriz do rosto. E eu nunca tive um problema com essas marcas, na verdade, é super... Sempre entendi e aceitei elas da melhor forma possível. Obviamente, passei por situações chatas e constrangedoras, mas todas foram tiradas de letra. E sempre achei maravilhoso o mundo da moda, sempre tive muita paixão, sempre acompanhei. Mas eu nunca achei que fosse ter espaço para mim, por conta das minhas cicatrizes e por conta das minhas medidas, que não são aquelas medidas padrão que a gente vê de modelo de passarela, enfim. E ano passado, com a pandemia, eu resolvi dar uma mudada no meu visual. E a Andrea entrou em contato comigo e me chamou para fazer parte do casting da agência dela. E a gente fechou esse contrato e está fazendo sucesso, porque deu super certo a parceria. Ela me apresentou para a agência de São Paulo, que também está dando super certo. E agora estou trilhando esse caminho da moda. Foi uma loucura, assim, a mudança, né, Júlia, da tua vida. Tudo aconteceu muito rápido, porque ela era uma diva escondida, graças à Andrea, que está aqui. Conseguimos mostrar ela aí para o mundo da moda e para o mundo, né? Porque a Júlia está voando já nesse mercado, né, Andrea? Está voando, ela não para de trabalhar, está uma loucura. Ela está, né, maravilhosa. E nós temos aí muitos talentos também, muitas Júlias que precisam aparecer, precisam se mostrar. Sim, o concurso é uma forma delas, né? Tipo, que é bem democrático. Antigamente era bem difícil aceitar a menina com 1,65m. Que nem o teu caso, ser uma mulher bonita. Se fosse há 15 anos atrás, uma agência não te aceitaria, né? Por causa da tua altura. Mas eu tenho 1,80m, D'Angelo. Está aqui, gente. Vocês não estão vendo? É difícil. Mas, na verdade, e hoje ninguém perderia uma menina com rosto bonito. A gente está botando para trabalhar com 1,65m. Claro, tem que ser incrível daí, né? Tem que ser incrível. Tem que ser incrível. E o bacana é que hoje os clientes buscam isso. Eles já vão certos, assim, preciso de uma pessoa com vitíligo. Preciso de uma pessoa que seja com alguma... Como diz? Uma prótese, né? Uma prótese, sim. Show. Então, assim, já está direto. Muito legal, muito legal. Vou ter que encerrar que o tempo está estouradíssimo. Júlia, minha linda, obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês pela participação. Muito obrigada. Quem quiser se inscrever no The Look of the Year, está aí. O site já está na tela para você. thelookoftheear.com.br Boa sorte. A gente fica na torcida e a gente vai acompanhar. Obrigada mais uma vez, gente. Encerra o meio-dia, Catarina, por aqui. Na 1, na 2. Na 1, na 2. Na 1. Encerra o meio-dia, Catarina, por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã, sextou juntinhos. Meio de 40, te espero. Tchau. Tchau.